E agora vamos para a mais recente produção da Marvel, a gente nem fez podcast falando sobre Pantera Negra, Wakanda Forever, então eu acho que talvez vai gerar um pouco mais de papo, né? Porque aqui todo mundo viu, né? Nope. Ô, Céscone. Droga! Mas pode falar qualquer coisa que eu não me importo. Não, não, mas espera aí, antes disso, por que tu não assistiu, Céscone? Diz aí pra gente, teu sentimento se abre. Ah, cara, porque pra me levar pro cinema, algum filme da Marvel hoje em dia, tem que ter algum diferencial, sabe? Se vai sair daqui a pouco no streaming, ah, eu vejo no streaming, tá tudo certo. O homem é um homem com paciência, é isso aí. Falando nisso, teve duas coisas que me levaram pro cinema pra assistir esse filme. O Uber. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E as duas coisas, eu gostei, que foi o Namor, que eu sei que muita gente não gostou, mas eu gostei, e depois eu explico um pouco também porquê. E a outra coisa foi realmente a homenagem ao Chadwick Boseman, que também foi fantástico. Então são esses dois pontos que me levaram pra ver o filme, e eu saí satisfeito. Ô, Céssico, eu vou te dizer qual é a parte mais emocionante desse filme, tá? De todo ele, é o logo da Marvel se formando com imagens do Chadwick Boseman. Pô, legal, hein? Genuinamente emocionante esse momento. Aí você lê isso, né? Não tem... E pra mim, ele foi o momento mais emocionante do filme, eu juro pra vocês. Eu assisti Pantera Negra, Wakanda pra sempre com o Miguel, e cara, quer dizer, esse aí foi sem o Miguel, né? É, a gente assistiu em sessões separadas. E eu fui nesse filme pronto pra chorar. Tudo que eu queria era chorar, cara. E não deu. Eu não consegui. Eu só queria chorar. Eu só queria me emocionar, e não teve jeito, cara. Não consegui em momento algum do filme. Ah, né? Senti muita falta de um apelo maior nesse sentido, sabe? Eu entendo as pessoas que gostaram da homenagem e tudo mais, mas sinceramente, eu acho que essa homenagem de Wakanda pra sempre, ela é muito menos memorável do que outras, muito mais escrachadas que já foram feitas no cinema. E eu acho que nesse momento, vale a pena tu apelar um pouquinho mais, sabe? Eu não acho que é desrespeitoso isso. Eu acho que isso é o que cria momentos que... Bom, a gente pode até zoar, né? Mas o fato é que todo mundo vai se lembrar, pra sempre, da cena do Veloz e Furioso 7, dos dois carros indo cada um pra um lado e a música subindo, tá ligado? E eu acho que enquanto filme de massa, o Veloz e Furioso 7 lida muito melhor do que o Wakanda pra sempre. Muito. Mas é que eu acho que é diferente também o jeito que aconteceu com a parada, né? Porque Veloz e Furioso... Já tinha, né? Já tinha gravações. O Paul Walker já tinha gravado cenas, né? Ele tava dentro da trama. E o que acontece é que o Wakanda Forever não tinha cena nenhuma do Chadwick Boseman, né? Então, não tinha nem como inserir ele na trama de outra forma, a não ser, tipo, bom, o filme começa com ele morto e explica o que aconteceu ali por meio de falas, né? É, eu não sei o que eles poderiam ter feito pra transformar essa homenagem em algo mais memorável. Eu não sei se no momento em que a Shuri toma lá a flor que faz ela viajar e tal, se ela tivesse visto o Chadwick Boseman talvez seria algo mais emocionante, mas também não sei como eles fariam isso, seria por CGI, por banco de imagens, sei lá eu, tá ligado? É, eu ia dizer que assim, cara, o começo eu acho que ele meio que já, não que apela, mas eu acho que ele faz o necessário já, sabe? Eu acho que ele é bem respeitoso, ele faz o funeral, tem aquela imagem do trailer dele pintado, né, nas paredes, tudo lá, e eu acho que é bem feito aquele começo ali, sabe? Eu acho que é uma parada má. Não, eu acho que o filme é todo bem feito, tirando o roteiro dele, eu acho que o filme é todo bem feito, entendeu? Concordo, concordo. É, mas pra mim é muito passageiro, assim, aquele começo, e pra mim ele tem uma cara de trailer, assim, parece que eu já vi boa parte daquelas coisas no trailer, tá ligado? E a maneira como a coisa vai se sucedendo, sabe? Ah, ele morreu, ele estava doente e tal, aí daqui a pouco a gente já tá acompanhando a Shuri ali, meio que forçadamente, assim, eu acho tão passageira essa morte, e eu acho tão boba a maneira como depois essa personagem, que é a personagem da tecnologia, que é a personagem das ideias e tal, como que ela vai primeiro usar um artifício completamente estúpido do roteiro, que é o de recriar as flores a partir do DNA do Chadwick Boseman, e aí depois ela vai ingerir a flor, e aí foda-se que ela é inteligente, porque agora ela é super poderosa. É, esse pra mim é o grande problema do roteiro. Eles trazem uma coisa muito interessante no meu ponto de vista, que é essa dualidade, porque no começo a Shuri totalmente levando as coisas pra tecnologia, e a mãe dela falando não, viu? É, tem um lance espiritual também. Então é uma coisa meio que brigando com a outra sempre ali. Até a representação de Wakanda um pouco mais terra, e trazendo um namor com a água, então eu senti muito dualidade nesse filme. Só que no final ele vira, mais uma vez, uma lata, e mais uma vez um filme de super-herói que tem que colocar um uniforme e sair dando porrada no soco. É, inclusive o arco da Shuri é esse, né? Tipo, a impressão final que dá é o jeito que ela resolve as paradas, que ela entende que tem que ser na porrada mesmo. Aí ela fala, não, não, não é tanto na porrada, eu tenho que falar com ele. Aí ela fala com ele, aí é o cara que tinha todo um plano de, meu Deus, temos que juntar pra fazer uma parada, o cara que parecia até meio impiedoso. Ele fala, pá, quer saber? Tu tem razão. É, realmente, é na conversa que nós vamos se dar certo. Pô, eu acho um arco tão bobo, parece que não faz sentido nenhum o jeito que as coisas acontecem, sabe? Parece que tinha que acontecer aquela lista de tópicos, e só foi acontecendo. E assim, o que o Rino só falou antes, né, quando ele comentou ali, pra mim, uma das melhores coisas realmente é o Namoro, assim, eu acho que ele rouba bastante o filme. Ele é bom. É, eu curto bastante a questão toda da cultura lá, que eles colocaram. Uma Atlântida é diferente, eles colocaram aqui como o Talocan, então eu acho que ficou legal isso, pra não ficar parecido com Aquaman, fazer aquelas paradas, tudo. Eu acho que ele tem identidade própria, tem a questão do link de Wakanda e Talocan, assim, da questão da interferência de estrangeiros e como cada um lida. Então, a questão da dualidade tá aí também. O problema é que aí o roteiro tem que expandir mais, né, e vai pra aquela coisa do general lá do Bilbo, lá do trabalho com aquela... Putz, eu esqueci o nome daquela... Perdido no filme? Perdido completamente, perdido, nossa senhora. Onde é que eu tô? E aí, a Coração de Ferro também, aí, putz, cara, é complicado, assim, né? Ah, cara, o momento mais desagradável desse filme é quando as pessoas viram Homem de Ferro. É inacreditável, cara, porque Pantera Negra... É muito ruim, eu também acho. Eu comentei isso no vídeo do PeeWee, é um dos filmes que mais tem personalidade da Marvel e esse filme, Wakanda Forever, pra mim, não tem personalidade. Ela se manteve no figurino, ela se manteve ali na direção e tal, né? Ela tem alguns aspectos técnicos que fazem com que essa personalidade do primeiro Pantera Negra se mantenha. Agora, o que esse filme tem de coisa genérica, meu Deus, as pessoas usando a armadura de ferro e aquele visor... Sabe aquele... Essa cena é uma cena que deveria ser abolida do cinema a partir do próximo ano, que é aquela cena da pessoa dentro da armadura e só mostra a cara dela... O capacete. Só carinha. Um monte de letrinha verde. O FaceTime da armadura, né? O FaceTime. Horrível isso. Cara, o FaceTime da armadura tinha que ser banido junto com o nanorobô que faz a armadura. Vai tomar no cu o nanorobô da armadura, cara. Eu não aguento mais isso. Ah, o nanorobô sai, ele vem e faz a armadura da pessoa. Cara, que coisa chata, velho. Meu Deus, isso não é possível. Acerta a indignação. Cara, faz eles vestirem a p*** da roupa. Para com o nanorobô da armadura e para com esse visorzinho, essa imagenzinha da pessoa conversando com a armadura dela. Nossa, isso é muito ruim, cara. Nossa, a Riri Williams, ela é tão jogada no filme, cara. É tão... Caiu de paraquedas e tá ali porque tem que fazer a série dela depois. Que nossa senhora, mano. Eu não consegui. Só tá ali exatamente... É isso. Só pra ser mostrada, apresentada pra série dela depois. Porque ela não faz diferença nenhuma. Mas a personagem é interessante. Ela é carismática. Gostei muito da atriz. Não conhecia ela, inclusive. Mas a atriz me pareceu ser boa. Ela é carismática, né? A personagem é carismática. Então eu gostei dela. Mas ela não faz a menor diferença ali. Tá ou não tá no filme. Eu até comentei isso no vídeo do PeeWee. A impressão que eu tenho é que o roteiro desse filme foi feito com base no que seria o Chadwick Boseman como Batera Negra, né? Ele ia ter um embate contra o Namor e tal. A história do filme ia ser essa. Só que daí teve o problema da produção. Eles adaptaram algumas paradas, mas basicamente seguiram igual, entendeu? A diferença agora é que é a Shuri, entendeu? Eles adicionam esse lance da morte do Pantera Negra, mas o encontro com o Namor, o que que era o plano do cara, tudo isso aí continuou a mesma coisa, sabe? E eu acho que a história tinha que ser adaptada, porque a Shuri, que nem o Ural comentou, ela não é a heroína, sabe? Ela é a engenheira. Ela cria as coisas. Esse é o lance dela. Então eu acho que eles devem ter respeitado a gênese da personagem. Eles quiseram, na verdade, mais uma vez, trazer coisa dos quadrinhos. Porque a Shuri, nos quadrinhos, ela se torna Pantera Negra depois do T'Challa. Então foi meio que vamos trazer o que tem lá. Só que não funcionou nesse universo do MCU. Eu acho que a Okoye, que ficou totalmente escanteada da metade pro final, seria muito melhor como Pantera Negra. Também acho, também acho. É, ela até aquela Nakia, né, que depois mostra que teve filho lá, a Nakia, o Gabriel deu um insight legal que falou, pô, a Rainha poderia ter sido também. E eu acho que... Pô, a Rainha, pra mim, é a melhor personagem do filme, cara. Ela é muito... E faria mais sentido. Poderosa, sim. É, eu acho que ficaria melhor no roteiro também, sabe? Ela. Eu gostei muito, muito do Namor. Pra mim, bateu numa questão muito forte de representatividade maia, da galera latina, sabe? Aham. Eu não sei porque no Brasil a galera não se considera latina, mas eu, como alguém que nasceu no Chile, me considero totalmente um latino. Então, ver um latino fazendo cinema dessa forma, com aquele tipo cocar que ele usa naqueles momentos... Nossa, o visual dele é muito caro, né, pessoal? Cara, foi fantástico demais aquilo lá. Aqueles colares que ele usa. Porra, cara, eu tenho poncho aqui em casa. Eu, quando tá um pouco mais frio, eu uso poncho, porque é da cultura latina. E, cara, toda vez que eu olho pro meu poncho, eu lembro do Namor agora. Porque ele trouxe esse lado latino, sabe? Aquele padrão visual também, né? E isso, pra mim, foi um ponto muito positivo. A única coisa do visual que eu acho que eu ia sugerir pro pessoal de Talocan é comprar uns refletor, né? Porque é difícil ver lá embaixo, né, pô? Negócio escuro. É, daí a questão da cidade é outra coisa. Mas foi... Eu acho que deveriam ter aproveitado um pouco mais Talocan. Não sei se eles quiseram guardar pra uma próxima produção, alguma, sei lá, filme solo ou do Namor, não sei. Mas faltou mostrar um pouco mais da cidade. Inclusive, eu vi muitas pessoas falando que o Namor do filme, ele é melhor do que o Namor dos quadrinhos. Concorda com isso, Renan? É, que o Namor dos quadrinhos é um babaca com B maiúsculo, assim. Que isso. É, o Namor dos quadrinhos é aquele anti-herói que é mais pro anti do que pro herói, né? E o Namor do filme, ele é mais... Ele tem mais desenvolvimento de uma pessoa que você vê mudando, assim. O Namor dos quadrinhos, não. O Namor dos quadrinhos é aquilo e é isso mesmo. Raramente você vê ele fazendo algo bom. É o comedor de casadas, né? Talarico, raspa canela. Ele é um cara muito frio, assim, né? Ele é o frio calculista, assim, sabe? É que... Desse filme é que eu acho que ele tem mais camadas, realmente, sabe? Tudo que eles conseguiram colocar aqui da cultura com ele, assim, eu acho que... Eu também acho que eu prefiro desse filme aqui, dos quadrinhos. Mas sabe o que me chama a atenção que o Rino falou ali? Pô, não sei porque eles não exploraram mais e tal. E, sei lá, tenho a impressão que muitas pessoas ficaram com essa sensação, né? E pra mim o motivo é o mesmo, que leva todos esses filmes a, no fim, botarem as pessoas numa armadura pra olharem um visor verde. Que é, elas precisam conectar isso a alguma outra coisa que vem. Tem que ter uma Riri Williams no filme pra depois ela ter uma série. Tem que ter uma presença, sei lá eu, do quê. Tem que ter um filme inteiro que é baseado em WandaVision. Tem que ter um filme que depois vai se conectar com não sei o quê. E aí, cara, as coisas começam a se perder, né? Porque tu percebe, enquanto tu assiste esses filmes, que... Ah, tem coisas que não precisavam estar aqui, sabe? Tu começa a pensar e... Talvez o único projeto, na minha visão, de toda essa fase 4 que tenha conseguido dar um destino para os seus personagens de maneira orgânica foi o Homem-Aranha sem volta pra casa. Pra mim ele é o único filme, a única produção de toda a nossa lista, que eu assisti pelo menos, que chega no final e eu falo... Ah, beleza, esse personagem aqui foi pra frente e isso aconteceu de uma maneira natural dentro dessa história que me foi proposta aqui, entendeu? Porque de modo geral, tudo é forçado no final, entende? Tudo termina numa grande batalha pra alguém ficar mais poderoso e daqui a dois anos ter sua própria produção, tá ligado? Não, não. Ele tem toda a razão. É, eu vou acompanhar um relator aí das produções da fase 4 da Marvel. A minha favorita é Homem-Aranha sem volta pra casa. Eu acho que ele é um filme-evento, ele é um filme de fanservice, ele é tudo isso aí. Mas ainda assim, ele é uma história de construção desse Homem-Aranha do Tom Holland, do universo da Marvel. E eu acho que eles conseguiram fazer algo interessante. Tipo, quando eu vi o primeiro Homem-Aranha, o Volta pra Casa e o Longe de Casa, eu não tinha essa impressão de que ele era o Homem-Aranha, que eu conheço dos quadrinhos, que ele tinha aqueles problemas dele ser pobre, dele ser fudido, ele ter que lidar com os problemas de um humano comum, mesmo tendo poderes. E eu acho que finalmente, nesse filme, eles conseguiram fazer isso, além de agraciar todo o meu ego de fã dos Homem-Aranhas antigos, sabe? Então, eu acho que dessas produções, a melhor é Homem-Aranha sem volta pra casa. Eu concordo completamente. Concordo com tudo isso. Concordo que Homem-Aranha sem volta pra casa é o melhor da fase 4. Por mais que ele tenha alguns erros, mas os acertos dele e principalmente o emocional dele, e o emocional dele deve ser levado em conta, porque ele traz isso no centro dele, no cerne do filme. Assim como Pantera Negra também traz no cerne dele o emocional. Mas o Homem-Aranha, ele fez de uma forma muito mais redonda, por mais que dá um deslize ou outro, ele tem um saldo positivo muito grande, ele realmente muda o personagem, ele traz uma coisa diferente, uma virada total do Homem-Aranha. E eu acho que ele deixa até um futuro promissor pra gente ter vontade de voltar a ver esse cara. Eu não tenho mais vontade de voltar a ver o que vai acontecer com a Miss Marvel a partir de agora. Não tenho mais vontade de saber o que vai acontecer com o Shang-Chi a partir de agora. E o Thor, e o Thor. Mas com o Homem-Aranha, com o Thor, o ator já falou que Hara provavelmente nem vai voltar, né? Ou volta mais um e tchau. Então, assim, pra mim, tudo bem. Tá tudo bem. Espero que ele fique bem da doença dele. Isso aí que o Hino falou é foda, mano. Porque, realmente, pensando nos personagens, nas histórias que a gente viu, o que eu mais tô interessado em saber o que vai acontecer agora é com esse Homem-Aranha sem as posses e sem a ajuda do Tony Stark, tá ligado? Eu quero ver como é que ele vai se virar nesse mundo. É o que me gera curiosidade. Agora, quando eu olho pra todo o resto da fase 4 da Marvel, talvez o Namor me cause um certo interesse, mas ainda assim abaixo do Homem-Aranha, Sam. É, eu, dessa questão do favorito, assim, pra mim também é o Homem-Aranha. Acho que vai todo mundo fechar nisso. E só se quiser mudar, assim, tipo, a filme e série, pra mim, a série que eu ainda acho positivo, assim, no geral, é a WandaVision. Eu acho que é a melhor série ali. Mas de filme é o Homem-Aranha. Eu fico com... Sério, eu fico com o Loki. Tá. Eu fico com o Loki também. Eu só não fico com o WandaVision por causa do final, mas eu adoro o WandaVision. Mas aí, Loki, no geral, eu acho que supera. É, eu também fico com o Homem-Aranha e... Cara, é difícil, porque eu gostei de WandaVision também. Mas eu acho que Loki. Vamos de Loki. Fechão em Loki. E aí, vai 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 vai